Meu nome é Camila Pitanga, sou enfermeira e vim aqui para dizer que as florestas são parte da identidade brasileira. Nelas vivem animais e plantas que são a cara do Brasil. E da nossa imagem, a gente cuida. Por isso eu quero a lei do desmatamento zero. A responsabilidade de preservar essa riqueza é de todos nós. E é isso que nós queremos. Eu também me chamo Camila Pitanga, sou atriz e eu assinei pela lei do desmatamento zero. Essa causa também é sua. Assine e proteja nossas florestas. Legenda Adriana Zanotto